Eu sou Falcon Prime, e bem-vindos a mais um vídeo aqui na Geração Prime. Hoje, vamos com ela, Arcee, do Vingança dos Derrotados, do segundo filme, de 2009. E... Eu sei, Optimus, a Elita não tá aqui, nem a Chromia. Eu sinto muito. Eu sei, ela morreu. Calma. Calma, Optimus. Eu entendo, Optimus. Você sente falta da Elita. Não, não adianta. A Matriz não vai trazê-la de volta. Infelizmente, ela sofreu danos severos. Não tem como. Eu sinto muito. Boa, Cybertronians. Como podem ver... Arcee. E... Antes de tudo e mais nada. Agora podemos ir diretamente a ela. Eu sei, eu devia estar com a embalagem dela, mas eu não sei onde foi parar, então... Eu vou pôr essas fotinhos aqui, rápidas. E agora vamos diretamente a ela. Como podem ver, ela é lá em toda sua... Rosidão. Ela é até bonita. É uma moto bonita. E isso aqui foi coisa minha, então... É, gente. Eu dei um customzinho básico, mas foi mal. Quem nunca, né? Mas... É. Ela tem o seu sidecar, que é duas metralhadoras. Ou, em vez de você pôr aqui, você poderia estar pondo... Se eu não me engano, ela aqui. Também. Que convenhamos, né? Fica em pé do mesmo jeito. É só... Baixar aqui o seu... Pézinho. E é. Ela fica com duas metralhadoras do mesmo jeito. Ou, caso você não queira usar isso, é só ela mesmo. Infelizmente, eu não tenho as outras duas irmãs. Chromia e Elita 1. Mas... Fazer o quê, né? Teve a Chromia, mas a Elita foi um repaint da Chromia. Pois é. Então, vamos diretamente ao que interessa. E, sim, essa peça aqui vai ser essencial, gente. Então, deixa aqui. Por perto. Mais pra frente, quem sabe, teremos um upgrade dela. Mas, antes de transformar... Eu quero que vocês façam aqui o seguinte. Traduzam o símbolo pra mim. Eu já até sei, mas eu quero ver vocês traduzindo. Símbolo número 1. Que eu não sei a posição certa. E o símbolo número 2. Que eu também não sei a posição certa. Eu quero que vocês coloquem aí pra mim. Símbolo 1, tal. Símbolo 2, tal. Mas, sem zoeira, tá, gente? Por favor. Eu quero que vocês traduzam o mesmo. Vamos ver se vocês são bons aí na tradução de Cybertroniano. Beleza? Então, vamos que vamos. Começamos soltando aqui, assim, essa pecinha da frente dela. Assim já facilita a remoção aqui de tudo. Que é só soltar aqui e esticar aqui pra frente. Um ponto pra nós. Deixa eu me comparar. Aqui você vai puxar. Deixando-a deste jeito. Que parece que já é uma coisa bem esquisita. Mas, fazer o quê? Transformers do Braveverse. Fazer o quê? Botaciona aqui. Botaciona aqui. E dá um leve ângulo. Aí, aqui você junha. E dobra essa peça. Não sei por que dobrar isso. Não sei por que a peça tem que ficar acima da mão dela, né? Mas, fazer o quê? Se tivesse como fazer, sei lá, uma retração na peça. Tranquilo. Ah, sei lá. Pois é. A cabeça você vai puxar um pouquinho pra frente. E, tá vendo que aqui, tem esse levezinho, espacinho, né? Você vai pôr exatamente o pescoço dela dentro deste espaço. Acabou. Isso porque indicam que é pra pôr até a frente. Que é pra peça toda juntar. Mas, não. Eu recomendo pôr só até ali. Que dá o charme do corpo dela. Essa peça você vai puxar pra cá. E, como pode ver, Aqui você vai puxar. Aqui o banco no cinto do Autobot. Você vai puxar aqui. E o banco em si você puxa pra cá. Essa peça aqui eu já recomendo dar uma leve rotacionada assim pra frente. Opa, essa aqui rotacionou demais. Rotaciona um pouquinho. Isso. Opa. Não é. Vocês não devem ter visto isso, tá? Rotaciona isso pra cá. E aqui, vocês veem que tem um pequeno dentinho aqui. Você tem que prender bem aqui embaixo dessa peça. Só fazer isso aqui. Acabou. Pra você estar no lugar. Ajeita o braço ali. Alinha aqui. Tcharam. Aqui está a metade do corpo. Você vai rotacionar. Aliás, deixa eu ver aqui. Essa peça. Rotaciona um pouco pra cá. E estica de baixo. Só um pouquinho. Pra aí sim. Você rotacionar aqui. E alinhar o corpo. Então, rotaciona o eixo. Nossa, tá muito duro. Tá duro essa daqui. Faz tempo que não transforma, hein? Deixando, como pode ver aqui, ó. Tem um... Esse simbolozinho assim, mais ou menos. É só alinhar aqui, assim. Ajeita aqui, ajeita ali. Aí as rodas aqui, você vai pôr para dentro. E essa você vai pôr um pouco para frente. Alinhando uma roda na outra. Pega, travou aqui. E lembra a base que eu falei. Só encaixar ela na sua própria base. Mas antes você tem que alinhar os pés. Roda tudo bonitinho pra poder entrar. E... Tadam! Encaixou. Aí aqui é só um ajuste aqui. Aqui é uma... Tem uma bom joentizinha aqui. É só dar um ajuste aqui. Outra ali. Alinhar o corpo aqui. Alinhar ali. E pronto. Aqui está... Arce. Em seu modo... Robô. Tá mais para o modo medusa, né? Mas... Sim. Que por sinal... Até que é legalzinho. É magra que dói, mas... Tudo bem. Tem versões melhores e mais pra frente. Pretende ir atrás de uma versão diferente dela. Ou da versão atualizada. Tem gente que indica fazer esse charmezinho aqui. Que é só... Deixa eu ver se a segunda faz. Soltar isso aqui e deixar assim. Mas... Gente, isso aqui não tem nada a ver com o robô. Então... Não faça isso. Eu não recomendo não soltar. Porque o da Arce tem que ser inteiro a moto aqui. Ficar em turma. Interona aqui em cima. Então... Beleza. É. Ok. O segredinho dela... É esse aqui. Que o canhão dela... Tem uma lâmina. Porque dessa lâmina... Não dá uma pergunta. Mas tem. Nossa, eu não olhei a câmera. Que vergonha, gente. Peço perdão. Mas com certeza vocês viram a transformação, né? Se não viram, eu vou me matar. É. Pois é, gente. De articulação. Esse braço aqui é mais chatinho. Tem a rotação. Tem mais ou menos um ombro aqui embaixo. Uma ball joint. Cotovelo. Ball joint com rotação nas ball joints. E isso acontece. De tão delicado que é, solta muito fácil as ball joints. A mãozinha não mexe. Cabeça olha um pouquinho pra cima e pra baixo. Ela tem um movimentinho razoável. E eu não vou atrás da lanterna, gente. Desculpa. Esse é do braço um pouco mais duro, mas... Ele faz também quase os mesmos movimentos. Cintura ela tem, né? Fazer o que é o que ela mais tem. Cintura, porque eu não posso dizer de pernas. Ela fica bem em pé. Fica até bem equilibrada, por sinal. Ela fica bem equilibrada, por sinal. Ela fica bem equilibrada, então, pô. Vamos até, né? Mas, se você caso não queira usar, quem fazer o e-ceiro mais dar uma rodinha? Ela roda normalmente, tá, gente? As rodinhas dela vai normalmente. Até no modo robô, tá? No modo veículo, quer dizer. Mas a base é mais pra manter ela apagada em pé. Esse aqui... Uh! Eu tô apanhando. Que vergonha. Mas por que não tá empurro aqui? Porque essa roda tem que ir na frente. Aí. É chatinho de pôr a peça gridente, gente. Mas eu... É! Pra época, essa arce era perfeita. Perfeitinha, né? Daquele jeito. Mas é uma arce. Fazer o quê? Beaver's. O cara cagou no visual da arce, mas tudo bem. É ela. Ah! Eu tinha esquecido um detalhe. Que é a peça combinante dela. Que é essa aqui de trás. O segredo só poderia ser descrito com as outras duas. Mas como não tenho nem as outras duas e esse segredo nunca foi mostrado. Infelizmente, aquela peça é inútil. Pois é. Então... Esta foi. Arce. Evangelho of the Fallen. E... Falei já isso, então desculpa. Ponto forte... É... Só que ela é bem feia o que ela foi no filme. Ponto fraco é... Articulações horríveis. E o visual não tem nada a ver com o que deveria ser da arce. Mas infelizmente, né? Fazer o quê? Michael Bay. Pois é. Eu agradeço a todos por mais esse vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. Isso ajuda o canal. Se inscrevam caso não sejam inscritos. Ativem o sininho de notificações para... Toda vez que tiver um vídeo novo. E obrigado a todos por mais esse vídeo. E bem-vindos ao meu mundo.